E olha, Rio Preto é o terceiro município do país a participar do projeto internacional Cidade para Todas as Idades. Bom, o objetivo é tornar o município mais acolhedor para quem chega à melhor idade, aquela idade que a gente tanto espera. E olha, essa faixa da população está crescendo muito rápido, viu? A estimativa é que na próxima década, um em cada quatro moradores de Rio Preto tenha mais de 60 anos. A parceria tem como objetivo tornar a cidade melhor para o envelhecimento ativo e para todas as idades. O prefeito Edinho Araújo anunciou que os investimentos para o projeto serão na ordem de 348 mil reais. A cidade tem que se preparar. A acessibilidade hoje é um ponto importante. O respeito às pessoas. Nós vivemos em uma grande metrópole, praticamente hoje, com quase 500 mil habitantes de moradores. Se você computar, se você somar as pessoas que estão da região durante o dia, você vai ter uma população acima de 500 mil habitantes. E, portanto, nós precisamos de políticas públicas. Entre as ações que serão realizadas, uma pesquisa deve ser feita com idosos para entender as necessidades e dificuldades desse público na cidade. Será um processo de diagnóstico, de diagnosticar a questão do envelhecimento na cidade de São José do Rio Preto. E aí vai ser dentro desse período de vigência, fazer esse diagnóstico e aí apresentar o resultado desse trabalho, com entregas de relatórios. O Centro Internacional de Longevidade Brasil deve executar todo o projeto até 2020. É feito um diagnóstico da população, dos idosos. A gente vai ver os pontos positivos da cidade, no olhar deles, sempre vindo dos idosos. E aí eles vão dizer o que está bom, o que está ruim, o que precisa melhorar. E aí sim é montado um plano de ação para, então, a Prefeitura, junto com o Conselho do Idoso e a Academia, a gente vai fazer o plano de ação.